Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de geografia. Vamos para a página 132, direções cardeais. Crianças, imaginem que vocês tivessem de se localizar ou se orientar no mar sem nenhum ponto de referência, mapa ou instrumento de localização. O que vocês fariam? Há muitos anos, os seres humanos perceberam que podiam observar alguns astros de qualquer lugar. Assim, passaram a se localizar e se orientar, utilizando como pontos de referência os astros no céu. O sol, por exemplo, é uma estrela que ilumina e aquece a terra. Pela manhã, podemos observar o sol despontando no horizonte. É o nascer do sol. No fim da tarde, observamos ele se pondo quando não fica mais visível no horizonte. É o pôr do sol. Todos os dias, o sol parece fazer o mesmo movimento. Observem essa imagem. Observando o movimento aparente do sol, foram estabelecidas quatro direções principais. Essas quatro direções nos permitem saber em que lugar estamos e em que direção devemos seguir. Observem essa imagem. Com o braço direito esticado na direção em que o sol aparece pela manhã no horizonte, localizamos o leste. O braço esquerdo indica o oeste. A nossa frente está o norte e atrás o sul. Norte, sul, leste e oeste são pontos de orientação, chamados direções cardeais. Sabendo posicionar-se de acordo com as direções cardeais, é possível orientar-se em qualquer lugar. A rosa dos ventos, vejam. A rosa dos ventos é um desenho que indica as direções cardeais e as direções colaterais. Observem a rosa dos ventos. Na rosa dos ventos, as letras N, norte, S, sul, L, leste e O, oeste, indicam as direções cardeais. As letras N, E, nordeste, S, E, sudeste, N, O, noroeste e S, O, sudoeste, indicam as direções colaterais. As direções colaterais são assim chamadas porque se situam entre duas direções cardeais. Vejam, nordeste fica entre o norte e o leste, sudeste fica entre o sul e o leste, noroeste fica entre o norte e o oeste, e sudoeste fica entre o sul e o oeste. Uma maneira de nos orientarmos utilizando as direções cardeais é usando uma bússola. Vocês sabem o que é uma bússola? Vocês já viram uma bússola? A bússola é um instrumento de orientação com uma agulha imantada que gira presa pelo centro a um pino e aponta sempre para o norte. Sabendo em qual direção fica o norte, podemos localizar as outras direções cardeais. Vejam a bússola. Muito bem, crianças, sabendo disso tudo, nós vamos para as nossas atividades. Atividade de número 1, página 136. Observe o menino no centro da praça. Pinte na cena os estabelecimentos que aparecem nas seguintes direções, de acordo com a legenda. Vejam o menino no centro da praça. Observem aqui as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste. Vocês irão pintar o que está a norte do menino de vermelho, a igreja, ao sul, o supermercado, a leste, o banco e a oeste, a biblioteca. Muito bem, crianças, ficamos por aqui, nos vemos na nossa próxima aula. Até a próxima! Tchau, tchau!